Olá, me chamo João Paulo, eu sou concluinte do curso Imersão e hoje eu venho falar para vocês sobre a minha trajetória durante todo esse período do curso, o que eu aprendi, o meu conhecimento, que realmente vale a pena você fazer esse investimento. Uma vez que a Mayara, juntamente com todo esse, de acordo com o conteúdo que é abordado, ela pega na sua mão e te leva até a porta do mercado de trabalho, literalmente, porque todos os conteúdos, os materiais que são fornecidos, eles ajudam você demais, desde a questão do marketing, da criação do seu cartãozinho, até o desenvolvimento de treinamentos, então ela fornece todo esse material, então é completíssimo, é muito interessante, muito bom o curso. E eu, como concluinte também do curso de Engenharia de Alimentos, eu fiz logo esse investimento, porque eu demonstrava grande interesse nesse campo da consultoria de alimentos. E tanto porque eu não tinha visto falar no curso mesmo. Então, por curiosidade, eu acabei pesquisando, até que eu encontrei a Mayara no Instagram também, em algum site na internet, e aí eu acabei vendo toda essa dimensão do que seria a consultoria de alimentos. Então, eu decidi investir justamente para me capacitar para estar apto à entrada no mercado de trabalho. Então, quem puder investir, invista nesse curso, porque realmente vale a pena. E aqui fica o meu, muito obrigado à consultora Mayara Vale e a toda a sua equipe, que é muito assistente. Na hora que você precisa, todos estão ali para te dar o maior suporte possível. Então, muito obrigado a todos. E você que é aluno ou que é consultor, então que precisa iniciar nesse campo, você está no lugar certo. Obrigado.